Olá gente, mais um vídeo. Não repare aqui meu escomedor velhinho. Eu vou estar fazendo agora o vídeo de laranja vermelha, que nem eu nem mesma conhecia. Eu vou fazer só com uma, porque eu só vou fazer com meio litro de óleo. Tá? Então, olha aqui, ó. É laranja, gente. Isso aqui, ó, laranja é boa mesmo. Docinha, né? Coisa boa. Minha filha tá rindo. Mas é laranja, tá? Vocês já sabem que é limão, que é melancia, que é outra coisa a mais. Então, eu vou dar uma coada em cima da soda. Só de uma laranja mesmo. Bem, 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 bem. Tá caprichado aqui. Eu tenho outra ali, mas vou deixar fazer a receita de uma ou outra ali. Vou dar uma lavadinha aqui com a água. Coloco também 100ml de água. Tá só da... Ó, se dissolver. Vou jogar aqui. Você só vai fazer receita pequena agora, André? Não, gente. Vou fazer com receitas maiores também, tá? É porque eu recebi pedidos, então eu tô cumprindo a meta. Como eu já falei, os pedidos eu vou sempre atender. Depois eu volto a estar fazendo as minhas receitas grandes. Porque eu tenho pedido receitas grandes também. Vou deixar aqui. Vou continuar mexendo aqui. Para dissolver. Aqui já dissolveu. A laranja vermelha, mas aqui ficou amarela. Vamos pegar essa bacia aqui. Vamos colocar meio litro de óleo. Vamos colocar meio litro de óleo. Vamos colocar. 100ml de detergente. Também neutro. Para combinar a cor. Não modificar. Tá? Um copinho desse aqui tem 200ml. E agora eu vou colocar a soda. Tudo junto, André? Tudo junto e misturar. Eu não tenho a essência de laranja. Mas eu tenho corante, cor de laranja. Porém, eu não sei se vou usar não, gente. E vou dizer uma coisa para vocês. Cadê o coador, filho? Esse sabão aqui, sabe? Eu ia fazer ele aqui, ó. Na garrafa pet. E acabei botando ele aqui dentro. Mas espera aí que eu vou pegar já, já. E já volto, gente. Já achei o meu... Estarei colocando. Minha filha disse, mãe, a senhora é doida, mãe. A senhora é doida. Estava aqui do meu lado e eu não vi. Vou fazer também o de limão na garrafa pet, tá? Então, aqui agora é só a gente sacudir, sacudir, sacudir. Então, eu vou dar uma filha batidinha aqui. Vocês esperem aí, tá? Gente, pra mim já tá bom, tá? Eu não gosto dele muito grossinho, não. Ainda mais quando eu boto na garrafa pet, porque fica com dificuldade isso aí. Não esqueçam que aqui só tem meio litro de óleo, gente. Pode ser que não dê pra encher esse aqui todo. Vamos ver. Ah, mas... Deixa eu ver, hein? Só eu tenho um pouquinho de paciência, tá? Feito em garrafa pet. Então, sabão de laranja vermelha. Eu não sabia. Foi a irmã Geralda que me deu. Andréia, faz um sabão pra mim com essa laranja. Tá aqui seu sabão, irmã Geralda. E o outro eu vou deixar pra ver o que eu vou fazer com aquela laranja lá. Ih, tem tanta coisa pra fazer ainda. Tá, gente? Então, aqui encerra mais um sabão em garrafa pet. Sabão de laranja. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Tira uma foto. Ela quer que eu faça assim, gente. Então, um beijo bem grande pra vocês, ó. Do fundo do coração. Boa tarde, gente. Estou aqui com o resultado do nosso sabão. Daquela laranja vermelha que eu mostrei a vocês. Que a irmã Geralda me deu. Tá? E eu já até soltei pra facilitar pra gente, ó. Como eu disse, esses potinhos são fáceis. E caso ele dê algum arzinho, alguma coisa, é só passar uma faquinha na lateral. Assim que eu faço. Eu não tô passando óleo, não. Porque tava estragando as forminhas. Então, vamos agora aqui mostrar pra vocês como ele ficou. Esse aqui foi o mais fininho que ficou, ó. Ele a gente tem que deixar um pouquinho mais de tempo. Mas, ó. Não deixa de estar durinho. Tá? Então, esse é o nosso sabão de folha. Não. De laranja vermelha. Ok? Botar ele aqui, bonitinho. Ou se vocês preferem, eu vou botar até aqui. Desse lado aqui. Que eu confesso que eu gostei mais da cor desse lado aqui. Isso aqui que tá escorrendo aqui, assim, né? É porque eu fiz ele. E como vocês sabem, eu sou ansiosa, né? Então, seria preciso ele ficar um pouquinho mais de tempo. Porém, eu tiro e deixo secando. Assim como eu faço com os outros também, ó. Aí eu enrolo tudo. Então, gente. Tá aqui, tá? Nosso sabão em barra de laranja vermelha. Tá? Um beijo bem grande pra vocês. Deus abençoe vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.